Recentemente, o Léo MK lançou um curso de desenho Sim, o curso, o mini curso Onde eu fui aluno dele Eu até mesmo fiz um vídeo pra divulgar o curso Porque eu já imaginava que seria um conteúdo de qualidade Porque mesmo que você odeie o Léo MK Você tem que concordar comigo que o conteúdo que ele faz sobre desenho é muito bom É, eu tô ligado que tem uma galera que odeia o cara simplesmente porque ele existe, mano Tipo, um twitteiro médio Hoje eu tô aqui pra falar o que eu aprendi no curso dele E se ele realmente foi tudo isso que prometeu Ou se foi um dos piores cursos que eu já fiz E olha que eu tenho um curso ruim no meu currículo, hein? Eu vou passar pra vocês uma pequena parcela do que eu aprendi no curso de desenho E criação de personagens dos meus manos Léo e Ju Pra vocês que não compraram o curso porque não tinham dinheiro Ou porque vocês não confiaram no trabalho do meu mano Léo Como o curso funcionava? O curso era ao vivo e todas as dúvidas que surgiam eram tiradas ao decorrer da aula E, originalmente, o curso teria quatro aulas que ocorreriam aos sábados de cada semana Totalizando um mês de curso Mas, como o conteúdo foi muito denso e muita gente tava tendo dificuldade em pegar alguns assuntos Rolaram algumas aulas de reforço e uma aula a mais pra entregar mais conteúdo ainda do que o que eles prometeram Então, no total, se eu não me engano, tiveram seis a sete aulas E as aulas abordaram os seguintes temas Temas esses que eu vou falar pra vocês, o que eu aprendi sobre cada um Cara, mentalidade e expectativas, pra mim, foi a parte mais importante do curso Foi a parte que mais me pegou Tô bem Eles abordaram vários temas complicados no desenho Como expectativas na arte Como, por exemplo, ganhar dinheiro com o desenho Ter que sempre ser bom ao desenhar E também como eles lidam com a comparação na arte Que é uma coisa frequente aí com os artistas Outra coisa interessante que foi abordada Foi o como o seu relacionamento com a arte Influencia diretamente no resultado do seu desenho E no processo de desenhar Cara, isso me fez pensar E ainda me faz pensar muito Em como eu estou levando os meus estudos E os meus desenhos Colocar pressão demais ou ser pouco exigente São dois gumes de uma mesma faca Que pode te levar a caminhos ruins Então, agora eu tento ser equilibrado Eu não tento mais fazer o meu bebê andar de moto Essa daqui só quem fez o curso vai entender E eu recomendo pra vocês que tenham calma com vocês mesmos E com as suas artes Não transformem algo divertido e prazeroso E que talvez seja sua profissão no futuro Em um verdadeiro pesadelo Sendo pessimista consigo mesmo E sempre maltratando a si mesmo e a seus desenhos Cara, pega leve, mano Arte já é um negócio complicado E se você complicar ainda mais Pode ter certeza que vai dar muito ruim Cara, tiveram muitos assuntos abordados no tema mentalidade Daria uma aula completa, não ironicamente falando Eu só sei que de todas as aulas Essa foi a mais importante Pra introduzir o conteúdo das próximas aulas E também foi a aula que com certeza Abriu a mente de muita gente Beleza, aqui chegamos em uma parte fundamental no desenho A observação Antes dela só existe algo mais primordial ainda Que é a atenção Mas esse papo é pra outro vídeo O ponto aqui é Eu, vocês e provavelmente muita gente que desenha Não observam o mundo Hum, parece que vamos abordar um tema que eu já abordei antes Em mais de um vídeo, na real Nesse tópico, eles abordaram os símbolos Que é como a gente normalmente enxerga a realidade Simplificamos coisas muito complexas em coisas mais simples Pra ficar mais fácil de armazenar a informação E também passar adiante caso seja necessário Pois é, se você precisa desenhar uma árvore pra que alguém entenda É mais fácil fazer assim do que você fazer um negócio muito complexo E acabar não passando a informação Mas, pra artista, isso daí é complicado Então, o que precisamos fazer é reverter isso E enxergar os detalhes do mundo Precisamos apurar nossa observação sobre o mundo E os seus elementos Pra que possamos fazer artes cada vez mais orgânicas E que passem até mesmo sensação dos objetos O Estúdio Ghibli é mestre em fazer isso E eu tenho certeza que muitos aqui amam os filmes do Estúdio Ghibli Aqui, eles abordaram o desenho em si Como fazemos pra simplificar coisas complexas do mundo Em coisas mais simples Como caixas, cilindros e outras formas Outro tópico abordado foi a perspectiva Uma das partes mais fundamentais Pra se ter uma ótima construção, estruturação e simplificação de objetos Tudo isso se encaixa no mundo básico Que é onde estudamos tudo isso que eu falei antes de forma prática Simplificando objetos reais em formas E rotacionando elas no espaço Dando mais compreensão sobre tridimensionalidade E como se representa isso no papel À medida que ganhamos confiança e experiência com esse tema Vamos deixando isso mais complexo Misturando mais com a realidade E usando menos formas pra simplificar as coisas Tornando os desenhos mais orgânicos Já que não aplicamos todas as regras de perspectiva da maneira mais fiel possível Fazemos isso de uma forma mais intuitiva Mais livre e espontânea É mano, você tá vendo que tem muito conteúdo Mas calma lá Isso daqui não é nem a ponta do iceberg O próximo tema é um tema bem interessante E que inclusive eu pretendo fazer um vídeo somente sobre ele Aqui a gente aprendeu como shapes podem comunicar sensações Vocês lembram dos símbolos que eu comentei antes? Então, isso é uma das coisas que caem no mundo simbólico Como os seres humanos precisam armazenar informações que comunicam algo Pra que a gente possa sobreviver Porque mano, antigamente você tava lá sobrevivendo, véi E você não tinha tempo de analisar se aquilo ali era um animal fofinho Como, sei lá, um urso panda Ou então um tigre gigantesco Então a gente simplificava isso em formas Atribuindo agressividade ou passividade a formas Shape Caraca, eu enrolei demais agora O que eu quero dizer é que nós acabamos atribuindo certas informações aos shapes das coisas Com base nisso descobrimos o que aquilo comunica Sem necessariamente ter que ver o objeto por completo Só o shape dele já comunica algo E é disso que os designers de personagens abusam pra criar os personagens Eles pegam shapes que remetem a algo E utilizam pra criar personagens interessantes Que te fazem atribuir certa função a ele Por exemplo, vendo essa personagem Você sabe que ela é uma médica apenas pelas roupas que ela usa Mas o designer que criou esse personagem Abusou dos shapes e das cores pra te fazer acreditar isso Mesmo que talvez você nunca tenha visto essa personagem antes E cara, esse tema em específico é muito interessante pra mim E com certeza pra vocês também E é por isso que eu pretendo abordar ele de forma mais aprofundada Em um vídeo que eu pretendo fazer em breve Onde eu vou mostrar pra vocês como melhorar o design dos seus personagens Essa parte aqui eu admito que eu não prestei tanta atenção Mas eu irei explicar pra vocês pelo menos uma parte do que eu entendi O que eu aprendi aqui é que cada elemento de uma página de um mangá É feito com o intuito de deixar aquela página o mais simples possível Para o leitor entender O leitor tem que bater o olho na página E entender o que é que você quer comunicar com seus desenhos E é pra isso que o mangaká se utiliza de vários elementos Pra compor uma boa página E isso vai desde a organização dos quadros da página Até mesmo as linhas de movimento Que guiam o seu olhar durante a leitura Você pode variar o tamanho dos quadros Colocar o balão de fala De forma que guie o olhar do seu leitor A seguir o caminho que você quer que ele siga Assim como também O seu personagem pode fazer uma ação Que indica pra ele onde o seu leitor O leitor tem que olhar E por fim As linhas de ação completam esse pensamento Apontando diretamente pra onde o leitor tem que olhar Sem se perder durante a leitura E é por isso que muita gente tá dizendo que Mano, o Boku no Hida tá ficando impossível de ler Assim como o One Piece Olha o tanto de elemento que tem, mano E tudo em preto e branco, velho Você não sabe pra onde tem que olhar, velho Acaba se perdendo completamente Agora veja como é que isso aqui é aplicado de forma perfeita em Dragon Ball, cara Tudo aqui é devidamente planejado, velho É, mano Esse cara é muito bom, né, velho Pena que ele... Prezefe Bem, foi isso que eu entendi aqui E, mano Se eu tiver errado alguma coisa aqui Com certeza o juro vai me matar Mas foi isso aqui que eu entendi, mano Eu acho que dá pra imaginar Qual vai ser a minha opinião sobre o curso Mas, e aí? Será que valeu a pena? Cara, com tanto conteúdo e informações Que eu nunca tinha visto em alguns lugares antes É sério Eu tinha muita informação muito difícil de achar sozinho E, mano Tudo isso reunido em 7 aulas ao vivo Ou seja Mais conteúdo do que o que eles prometeram Que originalmente seriam 4 aulas Eu diria que, com certeza Quem não fez o curso Deve estar muito triste agora, mano Porque valeu cada centavo E, na real, mano Eu achei até muito barato De verdade Cara, 70 reais pra tanta informação Que eu encontrei lá Que eu nunca tinha visto antes, mano É, português tá morrendo junto com uma adicção Cara, valeu a pena demais, velho É sério O Léo e o Jubi fizeram um trabalho incrível nesse curso E eu tenho certeza que a galera aqui do meu canal Que fez o curso concordam comigo E, inclusive Cara, comenta aí se você comprou o curso Por causa de recomendação minha Eu acho que muita gente pegou o curso Por causa que eu falei que era bom, velho E, realmente, velho Superou minhas expectativas Mas, e aí? Vocês fizeram um curso?